aqui que tem muito tempo boa tarde galera, tudo bem com vocês? aqui é o Jorge do canal Vlog França estou pensando em mudar um pouco o nome do canal mas por enquanto é Vlog França, né? eu vou apresentar aqui pra vocês esse Chevrolet Cruze ano 2013, não é isso? ano 2013 está com 90 mil km rodado pra quem conhece sabe que é um carrão, né? confortável um carro muito bom um carro com instabilidade e outro, é manual, tá? bem melhor pra você dar umas arrancadas do que o automático o automático ele segura um pouco, mas o manual não tu pode pesar e vai embora entendeu? agora o nosso amigo Rafael, que é o dom do carro vai falar um pouco a respeito do carro, vai dizer os pontos positivos dele vai apresentar melhor pra vocês o que é que ele tem e o que é que ele não tem. Rafael, fala aí então, o carro é um carro excelente meu carro anterior era uma Speed a qual eu sentia muito deixava muito a desejar na questão de desempenho e o Cruze não o Cruze ele tem um desempenho muito bom ele anda bem ele tem um consumo em torno de 9 de 9 a 10 km na estrada isso com o ar cozinado ligado andando na velocidade de 140, 150 então é um carro muito confortável estabilidade não entra nas curvas cantando tem uma estabilidade em pista molhada é um carro que... sem comentários o carro excelente excelente investimento que eu fiz e esse é galera esse aqui é o modelo RT já vem com o motor ecotec o Euro geração 6 entendeu? mostra a gente aí por dentro aí mostra o pessoal vê apesar que o pessoal já conhece alguns que já está no Youtube aí galera manual painel show de bola para vocês verem aí muito conforto estabilidade então esse é o carro galera então para você que precisa de um carro que ainda está com certeza dentro do mercado bem procurado não tem melhor do que esse aqui entendeu? então galera esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se quiser mais alguma coisa vocês falam um abraço para vocês Cruze LT 2013 manual show de bola